E aí galera, mais um vídeo dessa banda que eu sou fã demais Sonho inovou na área de novo, né galera? Não pode faltar, toda vez eu tenho que gravar Sonho inovoso Os vídeos mais estourados do canal não tem condição não Tem que manter mesmo, né? Mandar um grande abraço para a galera da banda toda Não vou dizer o nome do menino se não esqueço algum, né? Gente, hoje tem vigília Eu não posso perder, então é isso Beleza? Música muito da hora, espero que vocês curtam Me segue no meu Instagram, rapaz Vai lá no meu Instagram, me siga lá Acompanha meu trabalho lá, chama eu para trocar uma ideia Não tem prescura não, eu só respondo todo mundo Menino, velho, menino Quem chamar eu estou respondendo Tem batera bom, batera iniciante Pode ser qualquer um, meu irmão O negócio é interagir com o povo, né? Humildade é minha essência Isso aí não tem quanto correr, bicho E acompanha meu canal aqui também Se inscreve no meu canal Ativa o sininho das notificações aí Deixa o seu joinha, bota um comentário aí Uma sugestão de música que você queira E é isso aí Mandar um grande abraço para o meu irmão, né? Osbio Domiciano Fui aqui do cabelinho do batera aqui Mandar um abraço também, gente Para o meu irmão Fernando Tá jóia? Grande abraço, Fernando aí Do ponto da pizza, né? Mandar um abraço para o VibeNet aí Lomi Barros Meu irmão, né? Lomi Grande abraço, Ló Top Otilete Rico Tamo junto, chibata E Deus abençoe, né? Deus abençoe Tamo junto Valeu, David Duarte Aqui nas filmagens e edições Captação de imagens e tudo mais Né? Rapaz da Globo Mérgula e Boja Do Goz Estúdio Tô em casa Aqui é minha casa já Graças a Deus Grande abraço, galera Espero que vocês curtam Valeu! Meu amigo Matheus Me escuta aí Hoje me convidaram Pra sair com a balada Todos meus amigos Com certeza vão barular Mas eu sou diferente Eu não vou me mensurar Hoje tenho filha Na igreja lá que é meu lugar Desde muito cedo O meu pai me ensinou Nunca se desvia Do caminho do Senhor É que eu fiz Nem eu queria Me lembro Hoje eu me sinto E nunca tenho fé Hoje tem filha Eu não posso perder Hoje tem filha E o povo vai nascer Hoje tem filha Só faltou uma toca Hoje tem filha Eu só falo Quando o sol vai Hoje tem filha Eu não posso perder Hoje tem filha E o povo vai nascer Hoje tem filha Eu a terra vai tocar Joga a mão E o seu brilho Para o cérebro É que eu me lembro É que eu não posso É que eu não posso O lugar mais alto que eu tenho que estar É o pé do Senhor É só Ele adorar Fazer tudo aquilo que Ele me ordenou Levar Sua palavra porque ela que nem me detou Não fico mais eu 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 Eu fui encontrado Pelo sangue e carnesia Não deixo de pegueja Pra curtir uma balada Se for pra morar Eu vou embora Até de madrugada Hoje tem filha Eu não posso perder Hoje tem filha E o povo vai nascer Hoje tem filha Hoje tem filha Eu só saio quando o sol Hoje tem filha Eu não posso perder Hoje tem filha E o povo vai nascer Hoje tem filha Hoje tem filha Um lugar mais alto que eu tenho que estar É ao pé do Senhor É ao pé do Senhor Só Ele adorar Fazer tudo aquilo que Ele me ordenou Levar Sua palavra porque ela que nem me detou Não fico mais eu 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 Eu fui encontrado Hoje tem filha Hoje tem filha Hoje tem filha Hoje tem filha E o povo vai nascer Hoje tem filha Eu não posso perder A fulgurada Hoje tem filha A fulgurada Joga no pincel Joga no pincel Joga no pincel Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.